Olá pessoal, tudo bem? Que maravilha hoje, choveu aqui em São Paulo, aí a chuvinha lavou todas minhas folhinhas aqui, das minhas frutíferas, como elas estão bem verdinhas. Aproveitei também já, joguei um detergente aqui, ó, lavei o chão e São Pedro enxagou pra mim, ó. Como é bom, né, uma chuvinha para nossas plantinhas é tudo de bom. Queria aproveitar e mostrar, atualizar o meu pezinho de grumichama. Ó, eu coloquei umas redinhas nele, pra não vir a mosca da fruta e acabar estragando o fruto, né, ó. E eu tava olhando na internet, gente, grumichama costuma ser, o fruto ser preto, né, ou é preto ou é um roxo bem escuro, não sei. Só que esse daqui, o meu, não tá ficando preto, ó, é amarelo. E eu tava olhando na internet, esse daqui é uma grumichama bem difícil de encontrar. Então, tive sorte, né, olha, que beleza. Quanto mais rara, melhor, né? E olha, o fruto é bem grande. Tem umas aqui embaixo, ó, caiu bastante. Perdi bastante frutinho. Mas essa aqui é a primeira carga dela. Então, pela quantidade que segurou, pra mim tá ótimo. Tá nascendo novos galhinhos. Aqui, aqui. E aqui embaixo também, ó, tem mais frutinho. Ai, fiquei mais animada agora com meu pezinho de grumichama. Já experimentei aquela pretinha, mas como o local lá ninguém cuida, talvez o solo estava ácido e a frutinha não tava sem gosto nenhum. Agora vamos ver se essa daqui é mais saborosa, né? Olha que coisa mais maravilhosa que tá isso aqui, minha gente. Muito bom. O pomar, ele cria mais vida, né, depois de uma chuvinha dessa. Aquele manjericão ali, ó, vou ter que podar ele. Como eu tenho bastante manjericão aqui, que eu gosto de ter por causa das minhas abelhinhas, né? Eu vou dar uma poda nele. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí E aí